Começando mais uma edição do seu canal de notícias K-Pop, esse é o K-Pop News, eu sou o Ricardo e hoje a edição tem dois temas, assédio e abuso. Vamos começar então pelo abuso, em que a Joey do Red Velvet sofreu aí recentemente por um segurança da SBS. Os fãs da Joey se revoltaram aí após o segurança da SBS gritar aí e de respeitar a artista, quando ela estava indo em direção aos fãs que foram aí ao local vê-la. Vamos ver esse momento aí? E aí? E aí? Debido de um E aí A Aido aí havia ido fazer a filmagem do Animal Farm Variety Show que a Aido aí apresenta Os fãs se assustaram aí com a grosseria do segurança e exigiram explicações A pessoa se desculpou e deixou claro aí que houve uma mudança Onde o encontro com os fãs foi transferido aí de lugar devido ao trânsito de veículos A Aido encontrou aí com os fãs depois no mesmo dia E prometeu aos fãs que encontrará sempre aí nas entradas ou saída do prédio Longe da área do estacionamento Se isso foi abuso ou não, nem precisa perguntar, né? Então, depois, a porta não se desce, então é muito estranho Agora vamos falar aí de assédio sexual da parte dos fãs com seus idols E a primeira é da DJ Soda que se manifestou aí seu desconforto nas redes sociais Após aí o episódio de assédio no Japão A artista se apresentou no Osaka Music Circus Festival E ao final de seu set foi cumprimentar aí os fãs pela grade Alguns fãs tocaram em seus seios e a DJ afirma que ficou extremamente assustada Mesmo horas depois Ela conta aí que estava vulnerável e se sentiu humilhada Abre aspas Essa cena foi bastante repercutida na web e na imprensa Alguns tentaram aí culpar a DJ por seu estilo e por usar roupas chamativas Muitas pessoas também aí reforçaram que a discussão sobre assédio sexual no Japão é muito baixa E que por isso, cenas como essas não irá mudar tão cedo Mas é aquilo né, não importa o lugar, não importa a cultura do seu país Porque aqui no Brasil isso também acontece E roupa não é convite para assédio E é sempre bom reforçar isso aqui né Não sempre vai ser não Mas nada melhor do que uma mãozada na cara que não resolva a situação né E um outro assunto de assédio é do Aido Cap e Steam Top O Aido compartilhou aí abertamente a realidade de ser um ídolo masculino E confessou que eles seriam assediados sexualmente pelos fãs Cap publicou aí um vídeo chamado Abre aspas Desde quando o ídolo se tornou um trabalho quase amoroso Fecha aspas E falou aí sobre a realidade de ser um ídolo Durante a transmissão ao vivo ele disse Abre aspas Eu honestamente compartilho o que senti enquanto era um ídolo por 14 anos Quem está sendo devorado pela cultura Aido A razão pela qual acho que a cultura Aido está ficando doente É por causa da lavagem cerebral corporativa Os chuenis sofrem lavagem cerebral por suas empresas Para que não possam namorar, fumar ou beber Porque as empresas investem neles Mas se fizerem essas coisas Ficarão arruinados Durante seus dias de trainee Você faz trabalho físico Depois de sua estreia É trabalho emocional Há as pessoas que você nunca imaginou xingam E jogam pedras em você Eles escrevem comentários maliciosos Mas acham que são conselhos Eles tentam ensiná-lo E é assim que você fica doente por dentro Fecha aspas Ele reforça aí que os conselhos que os fãs dão Não são realmente conselhos Mas é o que faz com que os ídolos sofram mentalmente Ele também afirmou que ser um ídolo É como um trabalho quase amoroso E explicou que esses ídolos agora vendem fantasias Ele disse Abre aspas Os ídolos se tornam ídolos Porque simplesmente queriam cantar e dançar Mas essas empresas precisam criar fantasias para vendê-los Porque se tornou um trabalho quase amoroso Fecha aspas O Ido Cap compartilhou também Que sofreu assédio sexual desses fãs Durante o evento de fanbite Ele disse Abre aspas Eles dizem que amam você E dizem para segurar a minha mão E dar os braços Esses idiotas até assediam você sexualmente Droga, nossa Eles assediam sexualmente Sério Os ídolos masculinos não Não são assediados sexualmente? Não é isso Eles realmente são assediados sexualmente Ele toca na sua bunda e tem algumas pessoas que revelam peito para você Cara, é quando você começa a se perder mentalmente É quando você começa a duvidar se isso é para você Não são apenas algumas coisas que acontecem que fazem você perder a cabeça Você é xingado online Fica chapado E depois é assediado sexualmente offline E pessoas estranhas pedem todo tipo de coisa de você Uau Fecha aspas Essa aí foi a fala do Aido Cap Ele foi o Aido que foi praticamente expulso do grupo Depois de ter falado em uma live Que os fãs não tinham direito de dizer O que ele podia fazer ou não Naquele momento ele bebia durante a live E uma pessoa, um fã, pediu para ele parar Foi aí que ele expressou que não queria dar continuidade ao contrato Algo assim E dias depois Ele aí foi retirado do grupo São falas polêmicas, né? Que eu não vi aí nenhuma página falando sobre o assunto Sabe por quê? Porque essa imagem de fantasia que ele cita em relação às agências São praticamente apoiadas por essas páginas Pois elas falam aquilo que você quer ouvir Se uma página ou canal fala algo que você não quer ouvir Essa página é considerada ruim, não presta E essa cultura é reflexo do que essas agências fazem com seus artistas Vai me dizer que você nunca viu aí essas páginas usando palavras bonitinhas Para endeusar os artistas, né? Digamos assim Você nunca viu uma crítica real desses canais É sempre uma opinião que ele ou ela tenta vender para você Nunca tem aí um contraponto, né? E como eu disse É sempre usado aí palavras chaves Para encantar ou endeusar o artista E é exatamente isso que o Cap fala sobre fantasia É como se fosse uma manipulação, né? Só que ele vai muito mais além do que eu estou falando Ele fala de coisas chaves que nenhum artista expressa Que é aí a questão da mentalidade Coisas que muitos fãs fazem E essas coisas pressionam os idols Muitas vezes deixando eles doentes mentalmente E isso é muito grave E sabe o que vão falar de todas as falas polêmicas dele? É que ele é um idol aposentado E que está querendo aparecer Portanto, ninguém vai dar importância para isso Porque é muito mais fácil você falar bonitinho Para agradar as pessoas estranhas Do que você falar a realidade E desagradar a maioria Enfim Diz aí a sua visão sobre as falas do idol Cap Beleza? Esse foi o Kpop News de hoje Se inscreva aí em nosso canal Curta aí nosso vídeo Mais informações do mundo Kpop Você pode ver em nossa página FMKpopHits.com Lá você também ouve a nossa rádio de Kpop É sempre uma honra ter você por aqui Eu sou o Ricardo E a gente se vê